Mulher, por que você tá querendo me dar? Eu não te conheço, você não me conhece Sabe da minha fama e diz que não se esquece É baile sem limite, putaria rola Onde toca André Mendes, DJ louco também toca Bota a mini saia, bora pro Elipa É baile de favela, chama as amiga Bota a mini saia, bora pro Elipa É baile de favela, chama as amiga É baile do Elipa, a firma tá forte Hoje eu tô monstrão, senta no malote Mulher, por que? Você tá querendo me dar? Eu não te conheço, você não me conhece Sabe da minha fama e diz que não se esquece Mulher, sei lá Melhor eu me apresentar Prazer, eu sou Ronan Te pego com carinho E eu faço gostosinho Devagarinho E eu faço gostosinho É baile sem limite, putaria rola Onde toca André Mendes, DJ louco também toca Bota a mini saia, bora pro Elipa É baile de favela, chama as amiga Bota a mini saia, bora pro Elipa É baile de favela, chama as amiga É baile do Elipa É baile do Elipa, a firma tá forte Hoje eu tô monstrão Sentar no malote Sentar no malote Sentar no malote Sentar no malote Mulher, por que? Você tá querendo me dar Você tá querendo me dar Eu não te conheço Você não me conhece Sabe da minha fama e diz que não se esquece Mulher, sei lá Melhor eu me apresentar Prazer, eu sou o Ronan Te pego com carinho E eu faço gostosinho Devagarinho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado